Como é que o governo do estado do Rio está fazendo para levar os serviços digitais aos municípios que são responsáveis na prática para atender ao cidadão caroca e fluminense? Bom, a gente lançou no Rio de Janeiro o programa RJ Digital Municípios, que ele vem complementar o RJ Digital, que é o programa de transformação digital do estado. Os municípios, eles têm uma função muito importante porque o cidadão, ele é do estado, mas ele vive na sua cidade. Então, diversos serviços, eles começam a ser trocados com o município. E para isso, a gente entendeu, alinhado com o governo federal, que o governo do estado tem um papel de protagonismo nessa indução desse processo, na coordenação, na orientação. Então, junto com o presidente Flávio lá no Proderge, a gente está trabalhando num produto que o Proderge possa entregar aos municípios uma plataforma plug and play, que a gente possa colocar algo, porque os municípios, eles possam começar a ter esse aculturamento digital e que possa, ali, embarcado numa mesma solução, levar um pouco daqueles problemas que a gente... A solução dos problemas que a gente sabe que vai encontrar nesses locais, que é um pouco de conectividade, que é um pouco da infraestrutura de tecnologia, que esses municípios muitas das vezes não têm para rodar aquilo que a gente precisa. Então, esse está sendo gestacionado há quase um ano, é complexo porque ele é disruptivo. E ele também tem um negócio muito interessante, que ele traz um módulo que a gente está nessa fase de discussão, que é um módulo FISTA, que é um módulo que a gente vai conseguir, por exemplo, integrar serviços que hoje são de poupa-tempo e tal, com o nosso portal, mas também não deixar de atender aquelas pessoas que, durante um certo período, vão ter que passar por essa transição de inclusão digital. Então, a gente... E também, dessa maneira, a gente pode aumentar a nossa base de dados com aquelas pessoas que, num primeiro momento, têm esse distanciamento do serviço digital. Então, eu acho que o Estado, nesse momento, ele ajuda o município a não ser seletivo na escolha do relacionamento com o seu cidadão. E mais do que isso, a gente cria um local propício para começar a integrar a base de dados, ou seja, e diminuir custo também da máquina pública. Porque no local onde a gente vai ter o FISTA, o municipal, a gente já pode ter o FISTA, o estadual embarcado. Onde tem o digital municipal, ele vai começar a falar com o estadual e a gente começa a avançar. E eu acho que isso é o grande caminho para a gente entregar para o norte da política nacional de transformação digital, de governo digital, um Estado mais maduro, já com seus municípios ali embaixo coordenados pelo Estado. Eu acho que esse é o papel que o Estado tem que ter para entregar para o governo federal alguma coisa mais robusta, que aí sim o cidadão possa entender as três esferas conectadas. E quando que os serviços vão estar disponíveis? A gente está em fase final, é algo muito diferente, né? O presidente Flávio está com uma equipe dedicada a esse trabalho. Eu venho conversando e acompanhando de perto, porque isso é uma pauta da secretaria, é uma pauta que a gente precisa estabelecer essa política pública junto com os municípios. É papel do Estado entender também a dificuldade dos municípios. Então a gente acha que, não mais tardar, no final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai ter já esse produto de prateleira para que os municípios possam trabalhar, pelo menos ter um norte de como começar e a gente orientar. A gente já vem fazendo isso com alguns municípios. Na semana que vem eu vou participar de um evento em Angra dos Reis, um município lá da Costa Verde, e que também está avançando muito na pauta de transformação digital. E a gente vai implementar, junto com o governo federal, o SEI, o sistema eletrônico de informações. E a gente vê isso com muito bons olhos. É sinal de que a gente está conseguindo impactar, tocar esses municípios e trazê-los cada vez mais perto da gente. Você vai estar finalizando a parceria com o governo federal pelo SEI, é isso? É, exatamente. O governo federal está colocando lá e a gente fez esse tutorial com eles, a gente ajudou a implementar. E mais do que isso, o governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, nesse projeto piloto que a gente está iniciando, a gente está dando suporte à infraestrutura para que eles também possam rodar o SEI conosco. Para que a gente entenda isso e a gente faça disso também um grande laboratório para entender o comportamento dos municípios na hora que migrarem para isso. Que eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que o cidadão precisa ter isso. Isso traz transparência, isso traz a relação com o cidadão mais madura. Eu acho que é importante e o estado precisa ajudar os municípios nisso. Obrigado. Obrigado.